A quinta edição da Festa das Nações começou ontem aqui em Goiânia, no formato delivery, onde você pode pedir uma grande variedade de opções gastronômicas nos restaurantes participantes, com descontos por aplicativo. O evento não deixou de lado a parte cultural que está acontecendo com shows através de lives. E um grupo musical que está fazendo parte dessa programação é o Heróis de Botequim, que está do ladinho da nossa repórter Camila Rodrigues. Camila, conta para a gente como é que vai ser essa participação. Oi, pessoal! Estou bem acompanhada, né, gente? Muito! Antes, vou dar boa tarde para vocês e para os telespectadores, porque eu não falei na minha primeira entrada, né? Desculpa aí, gente, pela má educação. Pois é, a Festa das Nações esse ano tem um formato diferente, um formato virtual. E além de você aí de casa poder pedir comidinhas aí internacionais por aplicativo, com até 40% de desconto, você também vai poder curtir shows regionais. E, claro, do grupo Heróis de Botequim, que está aqui do meu lado. O Gui Noleto e o Alex Formiga já estão aqui preparados. E eu já queria saber de vocês, qual vai ser o repertório para essa live? A live que acontece amanhã, viu, gente? A partir das 8 horas da noite. Qual que vai ser o repertório, então? É, o nosso repertório é aquele sambinha clássico, né? Aquele samba mais antigo. A gente chama samba de raiz, com vários compositores aí que a gente sempre exalta nos nossos sambas. Vamos, então, tocar uma do repertório para a galera? Mais ou menos nesse estilo, né? Cartola. A sorrir, eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Lindo a tempestade, o sol nascerá, linda essa saudade, e de ter outro alguém para amar. Como é que é? A sorrir, eu pretendo levar a vida. Temos que sorrir, né, em tempo de pandemia, não é não, Camila? Com certeza, e aqui a gente até, eu até queria cantar junto, mas minha voz não ia agradar vocês, né, gente? Então, eu tô aqui só na dublagem. São 11 anos já de samba, né? Inclusive aí com tour, também internacional. Qual é a música desses 11 anos que as pessoas mais pedem para vocês? Ou se eu fosse pedir, seria o Trem das Onze, né? Que é uma música que a gente canta muito em casa. Essa é a música que todo mundo pede também? Eu acho que essa é uma das mais pedidas. Com certeza está entre as mais pedidas. Vamos fazer? Vamos. Pode ser? Pode. A Dona Lama Barbosa tá sempre no nosso repertório, né? Não pode faltar. Eu não posso ficar, não posso ficar em mais um minuto com você. E o quê? Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, Que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Vamos lá! Sou filho único. Eita! Tenho minha casa pra olhar, eu não posso ficar. Agora, esse modelo novo, né? Que a gente teve que se adaptar à pandemia, né? De transmissão dos shows ao vivo. Como é que é também a sintonia com quem está participando? Porque num show presencial, você tem um contato ali direto com o público, né? Consegue sentir a vibração. Quando é assim, por lives, dá pra sentir também a vibração desse público? Vocês recebem também mensagens de carinho? Como é que funciona? Olha, é muito difícil, assim, a gente fez uma live nossa, oficial no canal, né? Do Herói de Botequim. Foi muito complicado tocar, assim, pra ninguém, sabe? Foi realmente estranho. Mas depois, assim, de uma hora, mais ou menos, ele... A gente sentiu uma energia boa, porque as pessoas começaram a mandar mensagem, e eu fui olhando, a gente foi olhando, tudo. Então acabou que, assim, aquele contato com o público foi realmente virtual e funcionou. Então a gente, no final, ficou muito feliz e tudo mais. E a gente espera que esse show de amanhã, essa live, também a gente interaja com o público via o YouTube, né? Eu quero até aqui pedir licença pra divulgar o canal do YouTube. É o canal Festa das Nações, né? Que vai ser transmitido aí a partir das... O show dos Heróis 8 da noite, e o DJ Fábio Ferrar já vai entrar às 6 da tarde. Então, você pode fazer uma festa aí na sua casa, delivery, né? Pedindo pratos internacionais, de tudo quanto é país do mundo, engordar ou ser fitness também. Pode escolher o que quiser, né? Camila, fala. Fala pra eles o seguinte, eles não devem estar me ouvindo, né? Mas o Guilherme tá te ouvindo. Guilherme, o Alex, muito bom ter vocês aqui. Eu quero dizer que essa pandemia não tirou o brilho da apresentação de vocês. Vocês estavam tocando aí, eu e o Cássio, a gente tava aqui só no miudinho, porque o samba realmente mexe com a gente. Quem não gosta de samba, como é que é? Bom sujeito, não é. A Michelle não se aguenta, viu? Que ela tava sambando. Samba aí, Michelle, pra gente ver se você é bom no samba. Ah, gente, olha. Toca aí, toca uma aí. Vamos tocar mais um. Samba, Michelle. A vontade de correr pra pista. Tá demais. Tá bom, já tem a palinha. Eu quero aula, hein, Michelle? Quero aula. É com vocês no estúdio, meninos. Obrigada, gente. Sucesso na apresentação de amanhã. Obrigada. Valeu, queridos. Tchau, tchau. Tchau.